Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trago o folheto do Lidl, válido a partir de quinta-feira, dia 11 do 5. Eles na capa trazem um cortador de madeira, de 12V, sem bateria, a 49,99€. Aqui proteção com gel para as articulações, da SimCiplaste, 2,99€, tem para a mão e para o pé, na área de conforto e bem-estar. Para o fim de semana, tem o suporte de montagem para bicicletas, a 34,99€ e depois tem o pijama curto para a senhora, 8,99€. A partir de segunda-feira, dia 15 de maio, na secção 4. Vou abrir agora com vocês para descobrir as novidades. A partir de quinta-feira, uma secção que pode ser interessante para jardim, por exemplo. A rebobadora angular, 12V, também sem bateria, assim como a cortadora de madeira que já tínhamos visto na capa. A rebobadora está por 24,99€. E os acessórios para a rebobadora, 12V, a 3,99€ cada um. Uma ferramenta multiusos, 12V, também sem bateria, 29,99€. Temos uma lâmpada de trabalho LED, 12V, sem bateria, indicação de carga do acumulador em 3 níveis. Pega ergonómica apropriada para destros e canhotos, 9,99€ cada uma. Então, quer destros, quer canhotos, conseguirão utilizar esta lâmpada. Para aqueles trabalhos mais minuciosos, parafusos, por exemplo, tem aqui o exemplo. Um carro, uma mota, arranjar uma bicicleta. Ou até na horta, naqueles momentos mais escuros. O fluxo luminoso tem o máximo de 120V, potência 1W, autonomia de bateria 12V, aproximadamente 16 horas. Nível de brilho 1, bateria recomendada 12V. Vamos para a página 4 agora. Na página 4, temos uma parafusadora de 12V, sem bateria, 19,99€. Temos aqui imensos acessórios, desde brocas, fresas e lixas, conjunto de pontas, acessórios para berbequim e conjunto de brocas. Joguataria de 12V, calças de trabalho 14,99€. Poliéster 65% e algodão 35%, também vão do 38% ao 48%. Na próxima página, na página 6, temos um jogo de chavos de luneta e boca, conjunto de alicates e de alicate sifão, conjunto de malas. Pé de cabra e alavanca, 14,99€. Lubrificantes, 6,99€. Conjunto de pincéis, 3,99€. Conjunto de braçadeiras, 2,99€. Este conjunto de braçadeiras são interessantes. Auxilia-nos, por exemplo, quando vamos fazer uma poda nos tomateiros, por exemplo, quando estamos a fazer esta quia. Agora vou falar das coisas que eu tenho, ou que gostaria de ter, que vos mostrei no filheto, válido a partir de quinta-feira, dia 11 de maio, no Lidl. Começar pelo cortador de madeira, 12 volts, sem bateria, para cortar árvores e arbustos e triturar resíduos verdes. Acho interessante a questão de ser triturador também. O cortador que eu tenho não faz este trabalho e seria interessante para a questão das folhas e fazer compostagem com as mesmas. Acho que seria interessante. Adentaria o processo. Também acho interessante a lâmpada de trabalho, 12 volts, sem bateria. Contudo, tenho uma bastante parecida. Comprei noutro sítio. Mas é interessante para aqueles trabalhos mais pequenininhos. Dá bastante jeito. Nesta página, acho interessante a parafusadora. 12 volts, sem bateria, 19 e 99. Aqueles trabalhos que temos na horta, para dar um jeitinho aqui e ali. Acho que poderia ser interessante. Para quem trabalha na horta, para os homens, a calça, talvez esteja interessante também. Tenho um bolso de lado. Dá jeito para guardar as nossas ferramentas. Nesta página, acho interessante o conjunto de braçadeiras. 50 unidades, 2,99 euros. Talvez o preço seja demasiado alto para a quantidade que vem. Mas este tipo de braçadeiras são interessantes para alguns trabalhos que temos na horta. Mas a 3 euros não compraria. Acho que este tipo de braçadeira é o valor. Para cozinhar, acho interessante a máquina de limpeza 3 em 1. Não vou falar da secção de alimentos, nem de detergentes. Mas se tiverem vontade que da próxima vez eu vos mostre e fale um pouco sobre o que gosto, o que não gosto, o que compraria ou o que não compraria, digam-me nos comentários que eu trago esta parte para vocês também. Se gostaram do vídeo, gostaram do vídeo, comprariam algum dos acessórios que eu vos mostrei, do folheto do Lidl? Comentem. Digam-me se gostaram do vídeo, se querem que eu faça mais do Lidl ou de outros para-mercados. Que eu trago mais vídeos deste género para vocês. Até ao próximo vídeo. Conto com vocês. Tá bom? Obrigada. Até amanhã.